Estamos hoje aqui fazendo mais um CRF CE Talks e hoje contamos com a ilustre presença do nosso querido farmacêutico, doutor Flávio Cunha, que é o coordenador nacional de farmácia da Cruz Vermelha Brasileira. E aí eu queria que o Flávio pudesse nos apresentar um pouquinho dessa atividade que ele realiza na Cruz Vermelha, da importância dessas ações humanitárias dentro da formação profissional farmacêutica. Eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para a gente. Pois não, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade que estão me dando para poder esclarecer realmente até o papel do farmacêutico dentro das instituições humanitárias, que a Cruz Vermelha é a maior e mais antiga instituição humanitária do mundo. Então é com grande honra, é com prazer enorme que eu recebi essa incumbência do presidente nacional da Cruz Vermelha, que me nomeou como coordenador nacional de farmácia da Cruz Vermelha Brasileira. E isso é de uma extrema importância porque o farmacêutico, por ser um profissional de ponta, de frente, ele está em maior contato com a população, ele conhece as necessidades dessa população. Então é uma oportunidade que nós temos para o quê? Para darmos a assistência realmente necessária à população, levarmos os trabalhos de assistência farmacêutica, o lado humano, suprir essa necessidade humana da população e ao mesmo tempo mostrar para a população, para o mundo inteiro a importância que o farmacêutico tem dentro dos programas de saúde. Por ser um profissional de saúde, ele tem uma abrangência muito grande. Então é uma grande oportunidade que nós estamos tendo agora. É um departamento novo que foi criado agora dia 24 do mês de agosto, agora de 2022, e eu fui nomeado como coordenador nacional de farmácia da Cruz Vermelha Brasileira. E pretendo, juntamente com o apoio dos conselhos regionais e federais de farmácia, realizar um grande trabalho dentro do âmbito farmacêutico aqui no Brasil, inicialmente. Depois pretendemos ir para o exterior. Isso, por onde o mundo... Isso. A gente primeiro quer parabenizar o Flávio por a indicação para ocupar esse cargo, ocupando aí pela primeira vez essa função, parabenizá-lo pela brilhante atuação que tem tido ao longo dos muitos anos. Ele me contou que ele já atuou, inclusive, em ações humanitárias fora do Brasil. Conta para a gente dessa experiência. Pronto. Eu entrei na Cruz Vermelha como voluntário em 1995, maio de 1995. Me apaixonei pela Cruz Vermelha por um programa que eu assisti na Rádio Nacional. Quando falava da atuação da Cruz Vermelha no bairro do Jaquitinhônia. Então, aquilo me despertou aquela vontade. Não, eu tenho que ser um desses aí. Então, quando eu vim para Fortaleza, quando eu cheguei aqui, em 1995, eu ingressei na Cruz Vermelha como voluntário normal. E coincidiu de um programa da Federação Internacional, junto com os africanos, principalmente o pessoal de Angola, onde existem muitas pessoas amputadas de mina terrestre. Em consequência da Revolução Angolana, de Independência Angolana. Então, nessa época, eu estava fazendo uma outra faculdade. Que na época eu fazia fisioterapia. Então, eu fui para lá para atuar no sentido de treinar, reabilitar esses pacientes para uso de próteses. Voltando para cá, me decidi, já tinha conhecido o trabalho de um farmacêutico de uma outra instituição humanitária. Então, me apaixonei pela ciência farmacêutica e vim para o Brasil. E quando cheguei aqui, eu decidi fazer farmácia. Hoje, é a profissão que eu abracei realmente, a farmácia, a profissão farmacêutica. E me dedico 100% da minha vida à profissão farmacêutica. Então, hoje, eu atuo basicamente aqui no Brasil, por enquanto. Já fui convidado para atuar em outras ações fora do Brasil, mas tivemos esse problema da Covid. Passei esse tempo da Covid quase todo na fronteira norte do Brasil. Atuando na capacitação de profissionais e de voluntários para a testagem para a Covid-19. Trabalhei também na capacitação de voluntários para trabalharem no ônibus de vacinação. Enfim, a gente não para. E aí, a gente pode perceber, Flávia, com essa sua fala, que o farmacêutico é realmente esse profissional super versátil. Que ele pode, sim, atuar nessas causas humanitárias. E na prestação também dos primeiros socorros. Sim, sim. Houve aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, uma situação bem complicada. Que foi a queda de um prédio. Você atuou nessa área? Ah, sim. Foi do edifício Andréas. Nós atuamos. Até então, nós não tínhamos o escritório do órgão central aqui em Fortaleza. Que ele é novo. Só tínhamos a filial estadual. E nós fomos chamados para coordenar esse serviço de resgate. Eu estive lá para trabalhar juntamente com os outros voluntários. E trabalhei na parte de assistência farmacêutica. Em que sentido? Porque num momento como esse, as pessoas querem ajudar de alguma forma. E muitas vezes eles mandam produtos farmacêuticos, medicamentos. Que muitas vezes aquele profissional que está trabalhando não pode usar aquele produto. Então, eu como farmacêutico, eu selecionei todos os medicamentos que poderiam ou não ser usados naquele momento. Ah, mas não tinha um médico? Sim, mas o médico estava lá preocupado em atender uma possível vítima que estivesse ainda com vida. Mas eu estava ali justamente na porta de entrada para poder separar o que poderia ser usado naquele momento ou não. Eu também atuei no sentido de prestar socorro humanitário a essas pessoas de APS, apoio psíquico social. Que o farmacêutico também tem essa sensibilidade. Vi também a parte de uma triagem, uma possível triagem para a necessidade ou não de um atendimento médico. Ou para um deslocamento de uma pessoa que estava ali para atender. Porque, digamos, um socorrista que passou mal ou que se feriu e estava ali também para orientar. Então, eu desempenhei esse papel tanto na parte de socorro, como também na parte de seleção de medicamento e de donativos que chegavam ali para poder atender as necessidades de socorristas. Pensando nessa questão da seleção de medicamentos que chegam através de doação. Você me contou que está fazendo uma parceria com alguns laboratórios farmacêuticos. E que isso vai ser extremamente importante para assegurar o acesso da população a alguns medicamentos. Principalmente nesse momento em que a gente evidencia falta de insumos oriundos do mercado internacional para a fabricação inteira. Como é que é essa proposta aí da Cruz Vermelha? Pronto, a proposta da Cruz Vermelha, a primeira preocupação, a preocupação inicial da Cruz Vermelha surgiu no momento em que a Cruz Vermelha, por necessidade de medicamentos para atender a necessidade de algumas comunidades vulneráveis, nós não tínhamos esses medicamentos. E o que nós tínhamos notícia é de que carradas e carradas de medicamentos eram incineradas. Então, por que incinerar isso se nós podemos, a Cruz Vermelha, podemos usar esse produto para atender a necessidade dessa população? Então, em primeiro momento, nós entramos em contato com alguns laboratórios. Nós fomos atrás e sugerimos o seguinte, olha, o medicamento, por um tal período de validade, você poderá nos doar para que possamos passar para essa população. Porque nem todo mundo pode comprar, por exemplo, um antibiótico, já que ele tem um tempo determinado para usar aquele produto. E muitas vezes é muito caro e ele não tem, muitas vezes, nem mesmo o dinheiro para comprar o alimento, quanto mais comprar o antibiótico. E nós sabemos que existem algumas deficiências no nosso sistema de saúde. Então, a Cruz Vermelha brasileira, a Cruz Vermelha, de uma forma geral, como auxiliar do poder público nos serviços de saúde, onde, então, ela vê, ela tem essa visão que, justamente, é o nosso esforço, minimizar ao máximo o sofrimento alheio. Então, nesse sentido, principalmente agora, nesse período de pandemia, onde o que mais se justifica a falta dos produtos é a falta de insumo devido de países estrangeiros. Então, a Cruz Vermelha, por ter esse potencial, ela buscou, está buscando parceria com outros laboratórios, para que eles possam nos doar esses produtos e nós possamos passar para a comunidade. Ah, mas só vai doar? Não. Nós iremos fazer também parceria com a parte privada, para que esse produto chegue àquele setor privado de um preço mais baixo, para que a população tenha condições de adquirir aquele produto. A gente pensa na perspectiva da doação, mas a gente também pensa na perspectiva do medicamento subsidiário. Isso. Porque se você consegue comprar o mesmo produto com um preço menor, você consegue garantir um impacto menos significativo no orçamento. E só para a gente ter uma ideia, mais de 20% do nosso orçamento, ele é todo destinado à questão de acesso à medicação. Então, hoje, muitas pessoas, principalmente as que estão em estado de maior fragilidade, as que estão desempregadas ou que estão na informalidade do trabalho, elas não têm como garantir o cuidado, considerando que o medicamento é um insumo essencial dentro desse contexto. Então, assim, a gente percebe um protagonismo muito grande da Cruz Vermelha Brasileira e, em particular, o seu protagonismo enquanto farmacêutico. Isso nos deixa imensamente felizes, enquanto Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, a gente sabe da importância que é dar visibilidade a farmacêuticos, assim como você, que contam uma história e que fazem uma história tão bonita para a nossa profissão, que é uma profissão, além de essencial, indispensável à saúde pública. Diz para o nosso colega que quer ajudar também na Cruz Vermelha o que é que ele pode fazer. Pronto. Você que deseja um dia fazer o mesmo que eu estou fazendo, ou fazer melhor, que eu espero que os próximos que vierem façam melhor do que eu. Não façam igual, façam melhor. Então, procure a nossa sede estadual, que fica na rua Dr. José Lourenço, ou vá na rede social, busque Cruz Vermelha Brasileira Ceará, e veja o dia que irá acontecer o curso de formação básica institucional. Você fazendo esse curso, você vai se tornar um voluntário. E daí, com o tempo, as suas atividades irão mostrando quem realmente você é, o amor que você tem, um dia, quem sabe, você alcance um patamar bem mais alto, que voluntário já é um patamar altíssimo, né? Porque quando a proporção que a gente cresce, a gente vai assumindo muita responsabilidade. Mas isso é muito bom, porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta. Cuidando de pessoas e, principalmente, fazendo a diferença da vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Quero parabenizar a Flávia, desejar muito boa sorte e dizer que o Conselho é um parceiro também da Cruz Vermelha Brasileira. Que bom! Eu sempre disse que ser farmacêutico é algo de... é algo muito bom. Porque é um profissional que... é uma profissão antiquíssima, né? Todas as pessoas já ouviram falar que existe um farmacêutico. Tem toda a família, principalmente do interior, ouviu falar, não, o farmacêutico, o doutor, fulano e tal, cuidava da minha família. Então, a profissão farmacêutica, ela tem uma tradição, tem uma importância muito grande, né? Nós estamos... nós somos o alicerce. Somos o alicerce. Então, temos que fazer esse alicerce bem feito para que a nossa profissão seja valorizada cada vez mais. E que todas as vezes que uma pessoa nos procure, que ele seja atendido da melhor forma possível e o nosso nome seja bem visto, seja zelado realmente. E seja inserido na história. Pronto! Então, a gente encerra agora o nosso RFC Talks e em breve nos encontramos no próximo episódio. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho